Música Bem vindos com a Luma Cozinha e na nossa receitinha de hoje vou passar pra vocês como fazer uma ganache de chocolate branco uma deliciosa cobertura gente, antes de vocês aprenderem como fazer essa ganache, vou pedir pra vocês se inscreverem no meu canal, ativar o sininho de notificação, dê bastante joinha e compartilhar com todos os amigos. Vamos agora os nossos ingredientes, olha que deliciosa a ganache a nossa ganache de chocolate branco, vamos precisar de 400 gramas de cobertura fracionada de chocolate branco e vamos precisar de 350 ml de creme de leite então primeiramente vamos derreter o nosso chocolate em banho-maria pode derreter também de 20 em 20 segundos no micro-ondas só que eu gosto muito de derreter vendo, eu gosto de derreter no modo antigo olha como já tá ficando, tá vendo? Rapidinho ele derrete, tá? é bom vocês até cortarem o chocolate menorzinho derrete mais rápido coisa rápida, ó, o chocolate totalmente derretido, ó, tá vendo? agora a gente vai pra segunda etapa que é pra concluir a nossa ganache vamos colocar o creme de leite após estar bem derretido vamos adicionar o creme de leite aqui eu tenho 350 ml e vamos mexer vai mexendo, ó até todos os ingredientes estarem incorporados aparentemente parece estar mole, né? porque está quente então, isso aqui também pode ser feito pra usar de um dia pro outro ou deixar mais ou menos umas 3 a 4 horas na geladeira até esfriar bem incorpore bastante os ingredientes mexa bem quando tiver assim a gente vai reservar deixar esfriar e levar à geladeira por mais ou menos de 3 a 4 horas nós vamos ver e levar à geladeira